Sucesso de Roberto Carlos Como é grande o meu amor por você Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder me explicar Como é grande o meu amor Por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Não é maior E o meu amor Nem mais bonito Me desespero a procurar Alguma forma de me falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça Em um segundo Que eu tenho amor Maior do mundo Não é grande o meu amor por você Não é grande o meu amor por você Não é grande o meu amor por você Mas como é grande o meu amor por você Obrigado Obrigado